Hoje vamos ouvir um verso das vogais. Vamos lá! Verso às vogais de Isabel Cristina S. Soares Conheci umas letrinhas que são tão especiais, todas têm sua importância, nisso elas são iguais. Dizem ser tão amiguinhas e em nada são rivais, juntinha nas palavrinhas, são elas as vogais. E aí, gostaram do nosso verso?